E após uma ação conjunta, a Polícia Militar e a Guarda Municipal conseguiram recuperar um veículo que havia sido furtado na madrugada desta quinta-feira aqui em Paranavaí. O detalhe é que a ação foi rápida e 35 minutos após o furto o veículo já havia sido encontrado. Eu conversei com a Tenente Bruna, que é responsável pela comunicação social aqui do batalhão, que tem mais detalhes sobre essa recuperação. Isso, então a gente recebeu o acionamento de que uma pessoa havia tido seu veículo furtado. Então a gente iniciou as diligências, iniciou as buscas e a alguns metros dali, possivelmente essas pessoas que furtaram esse veículo não conseguiram se evadir com ele, tiveram algum problema técnico, então eles abandonaram esse veículo e com o apoio da Guarda Municipal a gente conseguiu fazer a recuperação desse veículo para a vítima. Importante ressaltar a ação das forças policiais em conjunto, dando um resultado positivo aqui na cidade. Isso, a Guarda Municipal sempre nos ajuda, nós também sempre que possível ajudamos eles, nós trabalhamos muito bem juntos e acredito que isso dá só resultados positivos para ambas as instituições. Nesse caso, os indivíduos levaram a pior, né? Melhor para o dono do veículo. Isso, o dono do veículo conseguiu recuperar o seu veículo, né? Felizmente. E ainda estamos no intuito de localizar as pessoas que furtaram esse carro. A nossa equipe também entrou em contato com o proprietário do veículo, que contou em detalhes como tudo aconteceu. Mas eu escutei um barulho, mas não liguei. Mas quando eu fui no banheiro, que eu fui lá, eu costumo olhar pela janela, que não tem a entrada do carro, é porque ele fica na calçada. E aí quando eu olhei na janela que eu fui ver, estava aquele branco, o carro tinha sumido. E aí liguei para a polícia militar, né? No batalhão, tudo. Aí eles atenderam a correntes, daí depois foi a guarda municipal. Aí recolheram para o motivo, que levaram só a bateria, porque ele não conseguiu andar. E nesse intervalo, eles tiraram a bateria, porque o daqui não conseguiram, porque o carro estava lento, né, para andar. E se eu tivesse colocado na oficina ontem, eles tinham andado para muitos lugares, porque o carro ia estar com potência total. Ou seja, eles tentaram furtar o carro, não conseguiram, mas levaram a bateria. É, eles levaram três quarteirão, eles levaram ainda três quarteirão. Só que o carro estava lento para andar. Eu acho que eles falaram, esse carro não anda, porque ele tinha que andar mais em segunda, segunda marcha. Então nessa segunda marcha, então é lento, ele não tem velocidade. Se a polícia fosse correr atrás deles, o carro não tinha velocidade. Então eles tinham que abandonar. Então eles abandonaram ali para não perder nada de tudo, eles levaram a bateria.